Tome mais coragem e comecei a falar 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Ai, eu te quero, ai, ai, eu te quero Feliz야, feliz há assim você não amar Ai, eu te quero, ai, ai, eu te quero Onde você vai? E se adesce, você é para o nosso, em nosso. Em... Se engançar, se engançar assim você mata aí se eu te perdoar aí se eu me perdoar aí se eu te perdoar Amém! Ai, isso é chico, cara!